e companhia de volta e agora nós vamos falar de política lá com a frente parlamentar da agropecuária que começa hoje a entender melhor a proposta da nova lei de licença ambiental. Entre as principais mudanças está a adesão por meio do sistema do CAR. O texto ainda não está completo, mas o relator promete simplificar aí os processos para os agricultores e pecuaristas. Vamos conversar com ele. É o deputado federal Kim Kataguiri. Ele já está aqui com a gente ao vivo. Deputado, por favor, nos explique aí qual é a principal mudança pelo que eu percebo é desburocratizar. No caso, o Brasil precisa muito, né? Tem várias mudanças, na verdade. Primeiro, você tem a criação de uma lei geral que não existe hoje, basicamente fica muito disperso nas legislações estaduais e resoluções do CONAMA. Então, a gente tem uma uniformização da legislação. Você tem critérios objetivos, né? A gente diminui a discricionalidade do poder público na hora de conceder a licença, que é um negócio que hoje incentiva a corrupção e prejudica o meio ambiente, né? Muitas pessoas vão para a clandestinidade ou, pior, né? Acabam pagando propina para o agente fiscalizador liberar uma licença que muitas vezes é embargada sem a sua devida justificativa técnica. Então, além do critério objetivo, além do prazo, a gente tem novas modalidades de licenciamento, né? O novo tem um licenciamento por adesão e compromisso, que é basicamente aquele empreendimento que é muito comum. Um posto de gasolina é um exemplo que eu costumo usar muito, que a autoridade licenciadora já conhece os impactos ambientais, já sabe quais são as medidas compensatórias e mitigatórias que têm de ser tomadas para a gente ter essa compensação do dano ambiental. Então, ela já fornece todas as condições para que o empreendedor faça, instale aquele empreendimento, opere aquele empreendimento, cumprindo todos aqueles requisitos que já estão previstos pelo poder público. Sem a necessidade do empreendedor em si apresentar, passar pelo processo trifásico, apresentar um estudo de impacto ambiental, porque esse estudo já foi feito pelo poder público. Outra inovação é a licença de operação corretiva, né? Hoje, basicamente, todos os empreendimentos que foram feitos antes da legislação atual, eles precisam começar o licenciamento do zero parando as suas atividades, né? O que inviabiliza, muitas vezes, a atividade econômica, empreendimentos de infraestrutura. Um exemplo que eu dei aqui na apresentação para a FPA é de Itaipu, né? Se a gente fosse seguir estritamente o que define hoje o Conama e os estados, basicamente, teria que fechar permanentemente as operações de Itaipu, porque ela não poderia se adequar à nova legislação e teria de iniciar o licenciamento do zero. No licenciamento de operação corretiva, a gente faz um licenciamento em que a operação continua funcionando enquanto o empreendimento se adequa à nova legislação. E mais um ponto, outra inovação do texto, é a avaliação ambiental estratégica. Então, o poder público agora tem a oportunidade de promover pesquisas ambientais para criar zonas industriais, para criar zonas rurais, em que o empreendedor já sabe quais são os impactos ambientais, já sabe quais são as medidas que ele tem de tomar para instalar o seu empreendimento nessa localidade, porque esse estudo já foi feito pelo poder público que implementou essa área, criando zonas de produtividade que vão fazer com que ele consiga o licenciamento de uma maneira muito mais rápida. Além disso, você tem outro ponto que você tem uma discriminação, no bom sentido, dos empreendimentos que não faz sentido você dividir a licença de operação da licença de instalação. Um exemplo comum, que foi inclusive me dado pelo ministro Bento, de infraestrutura, é o caso dos gasodutos. Não faz o menor sentido eu instalar um gasoduto, ter essa licença de instalação e depois ter que passar por outro processo de licenciamento para o gás passar por dentro do gasoduto. Ou seja, o impacto ambiental já foi feito, o estudo já foi feito, as medidas já foram tomadas, não tem para que a gente começar outro licenciamento. Então, a unificação das licenças de instalação e de operação pós concessão do licenciamento prévio, que é quando o empreendimento já está instalado, só falta funcionar. E mais um último ponto é para a questão da pecuária extensiva, da agricultura e da silvicultura praticada em solo de uso alternativo. Hoje, se você planta algodão, por exemplo, durante um ano inteiro e no outro ano você quer plantar no mesmo território, na mesma extensão, milho, você tem que tirar o licenciamento todo de novo, como se você nunca tivesse plantado nada naquela área e como se você não conhecesse nenhum tipo de impacto ambiental causado pelo seu empreendimento. A gente tem, na prática, uma dispensa de licitação, de licitação, perdão, de licenciamento nesses casos e em casos de obra de saneamento básico, que você tem uma argumentação hoje de que a obra de saneamento precisaria de licenciamento para estudar seus impactos ambientais. Mas o impacto ambiental de uma obra de saneamento básico é positivo. Tratar a água e tratar o esgoto é positivo para o meio ambiente e você não perde o licenciamento, você não deixa de licenciar o local para onde esse esgoto tratado vai ser despejado, ou seja, você mantém o licenciamento porque efetivamente causa o dano ao meio ambiente, mas dispensa para aquilo que causa benefício para o meio ambiente. Deputado, então não se muda muito o que se considera bom ou ruim ambientalmente, antes que alguém ambientalista possa implicar com isso. É para deixar mais prático mesmo, né? Quando é que isso deve ir para a votação, então? Eu tenho trabalhado para que o texto seja votado já na semana que vem, conversado com lideranças partidárias. Hoje estou iniciando junto com o Movimento Brasil Livre, do qual sou coordenador, uma campanha de elucidação da opinião pública para saber efetivamente do que se trata esse projeto, para levar em frente e traçar esclarecimentos e desfazer mentiras, como o que você acabou de colocar de que seria um projeto para diminuir a proteção ao meio ambiente. Pelo contrário, hoje os fiscais estão atolados em papel e não conseguem fiscalizar aquilo que realmente importa, que é o pós-licenciamento, que é aquilo que já está funcionando. Hoje a gente está desperdiçando dinheiro público e recursos humanos em gente que fica o dia inteiro preocupada em licenciar algo que pode vir a ser o empreendimento no futuro. O que a gente tem que focar é no que já funciona, que é o que já gera impacto ambiental e já gera risco e precisa ser fiscalizado. Tá certo. Muito obrigado, deputado, pelas suas informações e um bom trabalho aí então.